Olá pessoal, estamos de volta aqui, eu e o André agora de novo, de tarde agora, terminamos de tirar esta fara agora, resolvemos então fazer uma limpeza no terreno da minha mãe, aí a gente tá querendo vender esse terreno aí, então não adianta deixar ele todo cheio de capim, de inço, tem que deixar ele limpinho para ele ficar bonito, então eu e o André vamos dar uma pegada hoje aí, estamos aqui com a ferramenta, foice, o André vai cortar com a foice, eu já vou com a roçadeira que é mais prática. Sobrou para mim, né? Ele é mais fortão, eu vou na roçadeira daí. Então tá pessoal, daqui a pouco até volta para mostrar, nós já cortando aí. Show! E aí E aí E aí Conseguimos limpar isso aqui tudo hoje. Tá puxado aqui o inço. O mato tomou conta aí. Então pessoal, tá aí a nossa roça. E aí Então pessoal, tá aí a nossa roçada, limpinha, cheio de inço ainda no chão, derrubada, mas tá limpo. Tá limpinho, tá quase. Agora aguardar crescer de novo para não cortar de novo, né André? Até para só um gurizinho aqui ficou triste, comentou que nós cortamos as Amorinha, Amorinha do mato. Tinha as Amorinha do mato, mas é muito espinho, né? E nós tiramos, elas crescem de novo. Cresce tudo de novo. É, elas crescem de novo. Tomara, diz ele. E fora, fora os abacate, que o velho limpou o pé de abacate, ela tem um pé de abacate gigante, o pé de manga também, olha o tamanho da criança. O pé de manga já não tem mais, já passou a época, mas o abacate ainda tinha. O abacate é miudinho do lado dele lá. É, mas carregou esse ano. Carregou bem, né? Bom dia, pessoal. A gente não encerrou o vídeo lá, a gente não, os guris, porque já tava de tardezinha. E, aliás, eles anoiteceram lá trabalhando. E não gravaram muito porque, olha, tinha muito serviço lá, tava bem abandonado o terreno. Ai, mas eu quero mostrar como é que tá o dia amanhecendo. Frio, mais um solzinho ainda ali, dizendo, oi, eu vou chegar, chegando. Vai ser bom, vai ficar quente daqui a pouco. Eu tô com pouco de casaco porque eu já tava na lida. Mas aqui eu queria mostrar, então, as orquídeas que o André trouxe de lá, porque ainda tinha, e o terreno tá à venda, né? Então, tinha um pouco de orquídea da avó. E a avó mora em apartamento. Ela não pode mais plantar nada, assim, dessas coisas. Orquídea é olho de boneca. Então, o André vai plantar lá, plantar e vai amarrar nas árvores perto das abelhas, lá embaixo. Lá onde tem as abelhas. Trouxe bastante pés. Tavam bem bonitos. Aí, hoje, ele vai plantar. E aqui também, eles não gravaram colhendo os abacates. Olha, os abacates. Esse pé de abacate foi o pai do Calu que plantou, o vô. E deu bastante abacate. Metade do que eles colheram, eles levaram pra avó. Não sei se é metade, eu acho que não tanto, porque a avó não come muito, não. Eles levaram pra avó e levaram também Bergamota Pocã, que eles colheram lá. Daí eles não trouxeram pra casa porque nós temos, né? Olha que abacate bonito. Maravilhoso. Nós plantamos, nós temos três pés de abacate. Mas eles, pra dar fruto, vai demorar. Eles estão... Estão muito minguados. Não sei, não estão gostando da terra, eu acho. Mas... Lindos, né? Tadinho do vô. Mas ele comeu um pouco de abacate antes de morrer, mas não foi muito. Quando ele morreu, o pé tava começando a dar frutos. Aí, vamos ali embaixo que eu vou mostrar onde eu plantei já hoje de manhã as hortências. Que eles trouxeram também mais umas murinhas de hortência pra mim. E eu vou mostrar onde eu plantei. Então, nessa beirada aqui, aqui tem um ressalto de meio metro que tem que ter alguma coisa de apoio. Enquanto a gente não consegue comprar pedras de alicerce pra fazer um muro de pelo menos cinquenta centímetros, sessenta. Precisa ter um murinho aqui em todo esse contorno. Porque era muito íngreme, né? Esse terreno. Então, tivemos que fazer desse jeito. Então, a gente colocou aí uns pedaços de telhas, então, pra resolver. Provisoriamente, oito anos já passa. Então, pessoal, aqui eu tenho meu pé de feijão de vagem. Porque ele tá assim minguado, porque ele tá fora de época, né? Mas ele tá produzindo alguma coisa pra nós. Enquanto que ele tá aqui produzindo, eu não vou mexer nele. Mas eu trabalhei atrás dele aqui. Eu afofei um pouquinho a terra. E plantei alguns pés de hortência. Então, desde o portão ali, do portãozinho. Daí eu fui trabalhando essa terra por aqui, por trás, com cuidado, né? E fui plantando as hortências. Mas pra cá eu vou mostrar. Elas vão aparecer um pouco mais. Eu ajeitei tudo. Isso aqui tava meio que caindo também. Fazia oito anos que eu não tinha arrumado. Então, hoje eu arrumei tudo. Ele tava meio deitado pra cá, assim. Então, eu afofei toda essa terra dessa beirada. E plantei as hortências por aqui. Futuramente, eu quero tirar o zinhame daqui. E plantar na parte de baixo. E fazer todo esse canto de hortências. Mas, pra que um dia fique bonito, cheio de hortências. E sem esse pé de mamão também. Eu acho que vou tirar ele. É... Eu tenho que fazer um começo, né? Eu tenho que dar o primeiro passo. O primeiro passo é plantar as primeiras mudas. Aí, devagar, eu vou trabalhando ali pra cima e plantando. Então, eu plantei todas elas aqui, olha. Dessa vez, eu tirei as folhas grandes que estão aqui, ó. Tinha umas folhas grandes embaixo. Eu tirei tudo e deixei só as menorzinhas. E alguns brotinhos. Tudo isso aqui, eu plantei. Agora, eu preciso também lavar as calçadas, tudo. Esse pé mais bonito eu tinha em casa. Só que eu tinha ele... Eu tava plantada num lugar onde não aparecia. E tava muito socado. Era um barranco e no verão pegava sol. Por isso que ele não vinha, né? Então, agora, no verão, no próximo verão, a gente pretende colocar sombrite aqui. Pra que as hortências cresçam, né? E tem bastante sombras aqui. De bananeiras... Né, seu peru? Aqui tá só minhas bagunças. Então, aqui... Daqui pra cima, já vai de encontro as outras hortências que eu já havia plantado junto com vocês. Eu tinha plantado até aqui. Então, o que que eu fiz? Olha que legal que ficou. Então, vai ficar... Eu fiz todo o contorno aqui. E aí, depois, esse canto aqui todo com hortência. Vão me deixando nos comentários se vai ficar legal ou não vai. Ah, eu... Eu... Sabe o que que eu faço? Agora que eu tô tendo mais tempo pra... Pra organizar. Antes... Até agora foi tudo muito corrido. Era muito trabalho, muito correria no sítio pra botar tudo em ordem, né? E a gente nunca... A gente trabalhava e não conseguia botar em ordem. A gente fazia sempre tudo provisório, sabe? Então, agora eu tô conseguindo visualizar antes. Coisa que eu não fazia antes. Eu ia buscando mudinha e ia plantando aonde era possível, né? Então, agora eu sei que esse canto vai ficar maravilhoso de hortências, né? Lá no fundo pergolado. Lá em cima já é a casa. Então, vai ficar muito top esse canto aqui. E futuramente, então, vai ficar legal com a companhia de vocês, com vocês me incentivando. É lógico, né? E me contando as histórias de vocês também. Me contem sobre as hortências. Sempre tem alguém falando. Ah, eu não gosto. Ah, eu gosto. Eu tenho bastante. Eu luto também pra conseguir. Eu amo ler esses comentários e aí eu fico imaginando vocês lá na mesma luta, né? Então, é muito bom, incentiva a gente. E vocês interagindo com o canal. Compartilhe os vídeos. Tenham um abençoado final de semana. Cuidem-se e até segunda-feira, se Deus quiser. Música Música Música